A Cercis Pinho recebeu nas suas instalações, no passado dia 8 de setembro, Ana Sofia Antunes, Secretária de Estado da Inclusão, para a realização de uma visita ao Centro de Apoio à Vida Independente, ao Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, ao Lar Residencial Manto de Sonhos e à Residência Autónoma Ponto de Partida. É? Eu sou o Manuel. Eu sou o Manuel. Atua-se bem? Um doido. Esta visita contou também com a presença de Fernando Mendonça, diretor do Centro Distrital da Segurança Social de Aveiro, Leonor Ledo da Fonseca, vereadora da Câmara Municipal de Espinho, e Nuno Almeida, presidente da Junta de Anteiguetim. A visita da Secretária de Estado marcou todos os clientes e colaboradores da Cercis Pinho, devido à sua interação e sensibilidade. O contato pessoal com os presentes, a reflexão sobre os desafios do envelhecimento, do impacto da Covid, das necessidades dos clientes e da comunidade, nomeadamente as extensas listas de espera, assinalaram a marca distintiva da Secretária de Estado da Inclusão. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti